O AB Noir recebe agora o presidente da Comissão de Direito Empresarial, Alexandre Salamone, e ele tem uma novidade bastante interessante para você nessa área do direito empresarial, lógico, né? Olá, Paulo, sempre um prazer estar aqui na OAB, levando um pouquinho da nossa Comissão de Direito Empresarial. Entendemos que essa comissão abrange uma grande gama de direito, inclusive de outras comissões também. Hoje, o nosso foco maior é fazer um estudo para trazer para Santos uma vara de direito empresarial. É ainda embrionário, é ainda uma fase de estudos, nós estamos fazendo levantamento, vamos tentar unir toda a sociedade com isso, a Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes e Logistas também, a parte de direito portuário é muito importante nisso, para que nós consigamos trazer para Santos essa vara empresarial e aí a gente possa ter decisões que sejam entre empresas de uma forma mais eficaz e muito mais célebre, né? É, em São Paulo já tem, inclusive porque é uma área de muita, é muito específica, né? Muito específica, Paulo. Em São Paulo, hoje, o Tribunal de Justiça conta com uma Câmara Especial de Direito Empresarial onde, quando existem recursos de apelação, elas são direcionadas direto para essa Câmara. Então, nós temos a certeza que vai ser uma decisão muito mais estudada, uma decisão mais eficaz e que as empresas podem ter um resultado muito mais rápido, mais célebre também. Alexandre Salamoni, obrigado pela participação no AB do AI. Boa sorte aí nesse objetivo e nos outros da comissão. Grande prazer. Convidamos a todos, quem quiser participar da nossa Comissão de Direito Empresarial, quem tiver algo que queira acrescentar, fique à vontade, manda um e-mail para a diretoria também ou diretamente para mim, fique à vontade.